Fala galera bonita, tudo bem com vocês? Vai sair agora mais um vídeo de Score Hero, beleza? No vídeo passado eu falei que eu chegaria até o final da temporada 3, mas só que a bola foi muito errada, muito errada que eu só cheguei até o nível 45, beleza? Mas por favor, se vocês gostarem desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, beleza? Para me fortalecer, porque isso me ajuda muito, tá ligado? Por favor, fique com o vídeo e se inscreve no canal para me ajudar, valeu! Tchau! 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 E aí Eu não tô louco 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 Eu não tô loucura Eu tô louco Eu tô louca